Pessoal, vamos falar sobre o Tarcísio de Freitas, o governador eleito de São Paulo, que andou falando algumas coisas que não agradaram o pessoal. Por exemplo, ele disse que não é um bolsonarista raiz. Nunca fui bolsonarista raiz e não vou entrar na guerra ideológica. E ainda por cima, elogiou o Barroso. Ah, o pessoal ficou chateado com ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou contar o que aconteceu aqui e depois vou dar a minha opinião sobre isso. Mas eu já adianto para vocês, eu acho que o Tarcísio está 100% certo. Olha só o que aconteceu. Ele fez uma entrevista recentemente para a CNN e disse que nunca foi um bolsonarista raiz. Eu nunca fui bolsonarista raiz. Isso daqui para mim é uma constatação, todo mundo sabe disso. O Tarcísio de Freitas já tinha uma vida política antes do Bolsonaro. Ele não era do grupo do Bolsonaro. Tudo bem, a origem dele é militar. Ele chegou numa posição de destaque graças ao Bolsonaro. E eu tenho certeza que ele continua muito agradecido ao Bolsonaro. Ele continua reconhecendo o valor do governo Bolsonaro. Mas ele nunca foi daquela turma que estava ali com o Bolsonaro desde o início. Aquela turma ideológica, aquela turma mais fechada com o Bolsonaro. Ele diz aqui, ó. É o comum das ideias econômicas, principalmente do governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Perfeitamente excelente essa visão dele. É o que eu falo também. Eu também não me considero um bolsonarista. Porque eu entendo que bolsonarista é aquele cara que está fechado com o Bolsonaro, que vai defender Bolsonaro em qualquer situação. E eu já fiz várias críticas a Bolsonaro aqui. Ainda acho que ele seria uma alternativa muito melhor do que o Lula na presidência da república. Não tenha nenhuma dúvida. Vejo ele, um governo dele, como um dos melhores governos. Se não o melhor governo da história do Brasil foi o governo Bolsonaro. Um dos governos que você teve maior aumento da liberdade econômica, da liberdade social. Evitamos passar por coisas terríveis durante a pandemia graças ao governo Bolsonaro. Mas é aquele negócio. Eu não elogio tudo nele. Teve várias coisas que ele fez que eu critiquei. A posição dele com relação à Rússia, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Critiquei ele com relação a alguns projetos de lei, de coisa e tal, que também não concordo. Enfim, meu apoio a Bolsonaro não é um apoio irrestrito. Como diz o Tarcísio aqui, também não é um bolsonarista raiz. Agora, ele complementou aqui ainda. Sou cristão contra aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural. O que é excelente. Ele é governador de Estado, gente. A guerra ideológica, a questão ideológica é importante sim. Eu acho que tem que ser discutida, tem que ser enfrentada. Mas a verdade é a seguinte. Dizer para prefeito entrar em guerra ideológica, governador entrar em guerra ideológica, é besteira. Esse é o tipo da coisa que se discute no nível federal. Então vai ser ou o Congresso entrando na guerra ideológica, ou o Presidente da República entrando na guerra ideológica. Não vai ser o governador do Estado que vai entrar em guerra ideológica, até porque pela Constituição brasileira ele não pode fazer praticamente nada no que tange nisso. Se aqui no Brasil a gente tivesse uma estrutura mais parecida com os Estados Unidos, em que lá cada estado tem leis próprias, tem uma autonomia muito maior em relação ao governo federal, poderia se pensar realmente em você ter uma coisa mais ideológica a nível estadual. É o que está fazendo, por exemplo, o Ron DeSantis, o Greg Abbott lá na Texas, o Ron DeSantis na Flórida e vários outros governadores lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil o governador é basicamente um administrador. Então eu acho que o Tarcísio está perfeitamente correto na visão dele que o que ele tem que focar mesmo é desenvolvimento de São Paulo, é liberdade econômica, valorizar a livre iniciativa, e isso daí pronto. E deixa a questão ideológica agora para ser discutida no Congresso. e quando chegarem as próximas eleições. E ele também coloca isso daqui, que não é um bolsonarista raiz, em determinado ponto ele explica que, porque ele sofre muito ataque, muito bolsonarista raiz, deve ser, o pessoal deve se considerar bolsonarista raiz, ataca ele por ele não estar fazendo mais coisas pró-Bolsonaro. Eu não sei exatamente o que eles esperavam que o Tarcísio fizesse em termos de ajudar o Bolsonaro. Não tem nada que ele possa fazer, o que ele pode fazer. Então assim, eu entendo essa dor dele, porque eu também sou alvo de muito ataque, muita gente falando, não, como assim? Você tem que ser a favor do golpe militar, tem que defender forças armadas. Amigo, eu sou um ancap, eu sou anarquista, meu amigo, eu sou contra-governo, por definição. Defendi Bolsonaro porque sim, vi que ele estava tratando o governo muito melhor do que os socialistas aí, a oposição aí, estava diminuindo o tamanho do governo. Então está no meu sentido. Eu quero quanto menos governo, melhor. O ideal é zero governo. Aí você deve me pedir para eu apoiar a intervenção militar? Me desculpa, amigo. Pode continuar reclamando aí nos comentários, mas não vai mudar a minha opinião, não. Lamento muito. E eu tenho consciência também que, embora tenha muita gente reclamando nos comentários, é uma pequena minoria do pessoal que me assiste no final das contas. Então, não vejo com muito problema isso, não. Enfim, ele continua aqui. Ele também defendeu a pacificação do país, se sente contrariado com as críticas que recebe dos bolsonaristas. De fato, dá para ver que realmente o grau de crítica do pessoal é muito grande, e muitas vezes sem dar justiça, sem dar razão ao fato de que... Duas coisas. Primeiro, o passado, porque o Tarcísio ajudou muito o Bolsonaro, muitas das conquistas que o Bolsonaro teve no governo dele foram devido à capacidade administrativa do Tarcísio, e também ao futuro, porque, no final das contas, quem se isola totalmente brigando com todo o resto acaba ficando numa situação complicada no futuro. O Tarcísio não vai ter o Bolsonaro para apoiar ele agora. Agora o governo federal vai ser de oposição. Ele tem mesmo que negociar, ele tem mesmo que ficar um pouco mais esperto, se não a União sacaneia São Paulo, o governo federal sacaneia São Paulo, e aí ele vai ter um péssimo governo, e daí como é que ele vai conseguir reeleger ou fazer qualquer coisa politicamente. E a mais recente delas, ele foi muito criticado por ter se sentado ao lado do Barroso, num jantar que teve lá. E daí ele falou assim, olha só, poxa, eu estava num evento que tinha um jantar com ministros de vários tribunais superiores, e na divisão das mesas me colocaram do lado do ministro Barroso. Queriam que eu me levantasse e saísse? Eu sou governador de São Paulo, vou ter que conversar com todos os ministros de todos os tribunais, não só com o STF, vai ter que conversar com ministros de todos os lados, não tem alternativa. Ele está certíssimo, a postura do Tarcísio está certíssima. Não tem nada de errado nisso daí. Infelizmente, Bolsonaro perdeu a eleição. Não há o que possa ser feito. O que a gente tem que focar agora é em tirar o Lula do poder o mais rápido possível ano que vem. Enfim, eu acho que não tem nada errado com o Tarcísio, gosto dele, acho que ele está com a visão correta. A ideia é realmente mais liberdade econômica, que é o que ele pode fazer em São Paulo. Já é uma melhoria em relação ao que você tem hoje. E vamos torcer para isso dar certo. É bom que o Tarcísio dê certo. Ele é uma alternativa interessante para o Bolsonaro mais adiante. E ele ainda falou que sondou o Paulo Guedes para integrar o governo de São Paulo. Olha que maravilha que seria o Paulo Guedes como secretário da Economia no governo de São Paulo. Mas, segundo ele disse aqui, o Paulo Guedes não teve interesse. Para mim, seria um luxo ter o Paulo Guedes como secretário de Fazenda. Seria muito bom. O Brasil está criando e gerando empregos. Estamos deixando o país com 74% de relação dívida PIB. Mas acho difícil ele aceitar. Daí o secretário deverá ser o Samuel Kinoshita, que é da equipe do Guedes e coordenou o plano econômico e conduz a área da economia na transição. Ou seja, ele é o cara do governo Bolsonaro que está passando as informações para o pessoal do Lula na equipe de transição. De qualquer forma, excelente. Sendo a equipe do Guedes, é uma ótima escolha. Não tem o que se dizer. Então, no final das contas, é isso aí, gente. Eu acho que essa briga inconsequente com ele... O cara tem que governar. Ele vai ter que governar o estado de São Paulo. Não tem como ele ficar brincando de comprar briga com todo mundo. Inclusive, ele fala aqui que isso ele acha que foi um dos erros do Bolsonaro. Comprou briga demais. Comprou briga com o judiciário. E eu não deixo de dar alguma razão para ele. Eu entendo que, sim, brigar com esse pessoal era importante. Mas talvez tenha havido exagero. Particularmente na questão das urnas. Que eu já falei para vocês. Esse negócio de criticar a urna é discurso de perdedor. Se você não perdeu antes, quando você começa a criticar as urnas, você desincentiva as pessoas de votarem... Você desincentiva as pessoas que votam em você de irem votar. Porque, afinal, se as urnas estão fraudadas, por que eu vou votar? Então, ou seja, sempre acaba levando à derrota esse tipo de coisa crítica à urna eletrônica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.